Gente, hoje é o dia mundial do RIM, dia 11 de março, né? Pra gente falar um pouquinho sobre essa data, sobre a conscientização para a importância da saúde. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Renato Pontelli, que é do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagos, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa data, sobre as ações previstas para celebrar esse momento. Doutor, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, prazer, tá aqui com você. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa data, o dia mundial do RIM. Qual a importância dessa data? Essa data é comemorada no mundo inteiro, dia 11 de março. A gente sabe que a gente está numa época que é difícil de falar outra coisa sem ser o coronavírus, né? E, na verdade, até o coronavírus trouxe uma coisa importante, que é o cuidar da saúde, né? E, querendo ou não, nós temos que... não podemos esquecer das outras coisas, né? E o RIM é uma coisa... é um órgão tão nobre, tão importante, tão deixado de lado, né? Então, é muito importante a gente aproveitar essas datas para conseguir conscientizar a população, conseguir passar um pouco de informação sobre esse órgão pouco falado, pouco comentado, mas que é tão importante. Exatamente, né? A gente vê muitas pessoas em busca de um RIM, procurando um transplante, enfim, a gente sabe da dificuldade que é. E quais são os cuidados básicos, doutor, para se manter o RIM funcionando bem? Para não ter problema de RIM? Os nossos RIMs, eles são importantes para filtrar o nosso sangue, né? Grosseiramente falando, mas é uma coisa... eles são extremamente importantes para isso. E nós só vamos dar falta deles quando eles param de funcionar, ou funcionam muito pouco. Então, o grande detalhe para a gente cuidar melhor dos nossos RIMs é a gente olhar e falar assim, nossa, quem que é o público, as pessoas que perdem a função renal, né? Lá o Hospital Auxiliadora, por exemplo, agora nós temos uma área bem maior, uma clínica bem grande, moderna, mais nova para atender melhor nossos pacientes, nós temos por volta de 100 pacientes fazendo diálise. Metade deles é diabético. Então, ou seja, um grande problema que provoca perda de função renal na nossa população e no mundo é o diabete, é o principal. Segunda causa lá é a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial por muitos anos, não tratada, negligenciada, provoca perda de função renal. Infecções crônicas, cálculos de repetição, doenças genéticas, nefrites, abuso de anti-inflamatório, tabagismo, obesidade, tudo isso corrobora para aumentar essa população. Então, faz parte, tanto para cuidar da gente não pegar, por exemplo, o coronavírus, ele é muito importante em pessoas com obesas, com imunossupressão, e o renal crônico é um público especial e delicado nessa nossa pandemia. A gente fica muito preocupado com paciente renal crônico. Então, faz parte da população geral cuidar bem da sua saúde, cuidar bem dos seus rins, que, consequentemente, vai estar prevenindo ou se cuidando melhor para não pegar, por exemplo, ou não ter problemas com o coronavírus. E quais são os cuidados com os rins, doutor? Tem algum exame, algo que você pode fazer para saber se você tem problema de rins ou não? Tem. Esses pacientes que a gente acabou falando, o grupo de risco, o hipertenso, o idoso, a pessoa diabética, hipertensa, essas pessoas, elas têm que procurar o seu médico, não precisa ser necessariamente um nefrologista, e pedir um exame chamado creatinina, em que você consegue medir, ver a função renal, o quanto que esse rinta funciona. É um exame simples, barato, faz em qualquer lugar, e a gente consegue definir mais ou menos como o rim dessa pessoa está funcionando. E é um dos órgãos mais importantes que a gente tem também, né, doutor? É importante. E por isso eu acho interessante essa campanha. Todo ano tem um tema, e esse tema é convivendo bem com a doença renal. A sociedade brasileira, ela vai estipulando esses temas, e eu acho bem legal, o Hospital Auxiliadora, há oito anos, faz essa campanha em Três Lagoas, divulgando a doença renal. Esse viver bem com a doença renal, eu acho um tema importante, porque muita gente, eu encaro isso todo dia no consultório, no hospital, na hora que a gente diz para uma pessoa que ela vai precisar fazer diálise, isso é muito pesado, né? Isso é muito... a pessoa se sente como se a vida estivesse acabando. E na verdade não está. Na verdade, o que a gente tem que tentar passar e mostrar para a população, para as pessoas, que apesar da doença renal, as pessoas continuam vivendo, continuam tendo qualidade de vida, podem eventualmente continuar trabalhando, estudando, tendo suas famílias. Nós temos pacientes que casaram, que tiveram filhos, que fizeram faculdade enquanto estavam fazendo diálise, e depois essas pessoas transplantaram. E aí elas tiveram, têm hoje, uma melhor qualidade de vida, uma melhor sobrevida. Então eu acho bem legal a pessoa falar assim, gente, o renal crônico, ele não é que ele vai morrer, pelo amor de Deus. O renal crônico, ele continua vivendo e pode continuar vivendo muito bem. E quais são os cuidados, doutor, necessários para manter o rio funcionando muito bem? Olha, a pessoa... aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, Três Lagoas. Três Lagoas é clássico. Muito quente, a nossa... a gente tem uma incidência de cálculo renal muito grande, então é muito importante as pessoas se hidratarem bem, beber bastante líquido, para evitar cálculos de repetição. A nossa população tem uma dieta muito rica em proteína e sal, né? A gente come muito sal, então a nossa incidência de hipertensão é muito grande. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, ficaram mais obesas, mais sedentárias, aumentou diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, você vê que não existe uma coisa específica para cuidar do rim. Ou, tipo, as pessoas me perguntam, Renato, mas tem um remédio específico para tratar do rim? Não, eu tenho que tratar todo o contexto, toda a saúde do paciente, tentar equilibrar o paciente novamente, para que o seu rim funcione adequadamente. Doutor, em que caso chega, qual é o ponto que chega para o paciente ter que fazer a diálise? Por que ele precisa fazer a diálise? Então, a nossa função renal, ela, quando a gente está jovem, assim como nós, uma função renal, digamos, 100%. A hora que a gente começa a envelhecer, a partir dos 40, a gente começa a decair função. Ou seja, é normal encontrar pessoas com 60% de uma função renal, 50, 40, e elas estão andando por aí. Não necessariamente uma pessoa com alguma alteração da função renal, ela precisa substituir o rim dela, ou fazer diálise, ou fazer transplante renal. Então, essas pessoas, elas podem ser controladas com medicamentos, ajustes, e essa pessoa continuar vivendo bem por muito tempo. Então, a pessoa, ela vai precisar substituir esse rim dela só quando ela chegar abaixo de 10. Eu falo por cento, mas o certo é em ml por minuto de filtração do sangue da pessoa. Abaixo de 10, a gente tem que colocar o paciente em diálise, porque fica mais arriscado ela ficar sem a substituição do rim, que a hemodiálise nada menos do que é um rinzão grandão, que a gente brinca. É uma forma de substituir a função do rim. A gente não vai estar tratando a disfunção renal. Por isso que eu sempre bato com os pacientes, todo mundo tem medo da diálise, mas ninguém tem medo do diabete. E o diabete é a principal causa de entrada em diálise. Então, eu teria que ter medo de ser diabético, não do tratamento. Então, porque se eu tivesse medo do diabete e acompanhasse direitinho meu diabete, tratasse corretamente, usasse insulina, emagrecesse, fizesse exercício, eu não ia provocar a perda da minha função renal. Então, esse é o grande ponto que a gente quer passar para as pessoas, que cuidando bem da sua saúde, você vai evitar, você não precisa ter medo da diálise, porque você não vai nem chegar lá. Então, o acompanhamento do nefrologista, ele é importante assim, a pessoa chega para passar comigo, ou com o doutor Evaristo aqui na cidade, a gente fala assim, a gente não quer colocar você em diálise, a gente quer tratar você para evitar que você entre. E hoje no hospital, doutor, como que está em termos de espaço, de equipamentos, hoje comporta fazer diálise em vários pacientes ao mesmo tempo, eu até me recordo que teve um período que pacientes precisavam ir para fora, como que está essa situação? Eu acho que até a minha trajetória aqui em Três Lagoas, e até o dia do rim, é muito próximo, que eu lembro que eu cheguei de sopetão, o pessoal do Hospital Auxiliadora, Renato, vai falar do dia do rim. Eu falei, meu Deus, eu acabei de chegar na cidade, não conheço ninguém, e tudo foi se modificando, o hospital foi melhorando, a estrutura para a gente cuidar dos nossos pacientes melhorou muito, então a gente está completando quase dois anos do novo centro de diálise, um prédio novo, espaçoso, com máquinas todas novas, o equipamento de tratamento de água novo. Então hoje a gente consegue dar uma qualidade de tratamento de grandes centros para o nosso paciente de Três Lagoas. Hoje, quando eu cheguei aqui, a gente tinha por volta de 40 pacientes fazendo diálise, atualmente a gente tem 100, e a gente tem capacidade para aumentar isso num futuro muito próximo. A gente acredita que em 5 anos a gente chegue perto de 200 pacientes. Que bom, né? Quando necessário, isso é bom, é claro que a gente não gostaria que as pessoas chegassem a esse ponto, que tudo isso que o senhor falou, mas caso tenha situações assim, é necessário ter um espaço de tratamento adequado. E quais são as ações, doutor, que vocês estão preparando para essa data? É, a pandemia atrapalhou bastante, né? Então, antigamente nós fazíamos campanhas no centro da cidade, hoje em dia, agora a gente vai fazer uma aula virtual e uma coisa dentro do hospital apenas, né? Ou seja, uma campanha de conscientização dentro do hospital e uma campanha virtual. Hoje em dia, até a sociedade brasileira recomendou que não fossem feitos nada com o que sugir a aglomeração, né? Ou juntar muitas pessoas. E essa campanha, como é o cuidado com o bem-estar do paciente que já faz diálise, é interessante a nossa ação junto com os nossos pacientes. Os nossos pacientes, eles ficaram muito desamparados nessa pandemia. Você imagina, já é ruim, três vezes por semana, você por quatro horas ficar preso num lugar. E ficar preso com medo, com máscara, todo mundo recomendando que você não saia de casa, que não vá na feira, que não vá no supermercado, sabendo que o paciente renal crônico, ele é um paciente com maior risco, caso ele pegue o coronavírus. Então, você pensa, a ansiedade, a depressão, aconteceu na população geral. Então, imagina numa população já fragilizada, já especial, que é a doença renal crônica. Então, é por isso que, ainda bem que no Hospital Auxiliador, a gente tem a capacidade de ter uma equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, serviço social, psicólogo, parte nutricional, para a gente tentar minorar um pouco dessa ansiedade, desse sofrimento que esses pacientes sofrem. A gente também teve um outro problema, que é a parada nos transplantes, né? Os transplantes de rim diminuíram muito, porque os grandes hospitais se converteram para cuidar do Covid. Então, transplantes, coisas que imunossuprimem os pacientes, foram deixados, não deixados de lado, mas teve uma diminuição de capacidade. Então, o ano passado, o ano retrasado, nós transplantamos por volta de 15 doentes, se não me engano, já 2020 já caiu bastante, nós transplantamos 5. Então, teve uma queda de transplantes e os pacientes sentem isso. Então, o que a gente tenta orientar os pacientes, a pandemia vai acabar com a vacinação em massa. Isso vai diminuir e o retorno dos transplantes vai retornar. Isso vai voltar ao normal.